e fala galera tudo certo sejam bem-vindos a mais um vídeo não vou lembrar de celta não dá aquele rolezão de celta não acelera e se bem que a última vez que a gente deu um rolê no carro não deu muito certo é meu tio mandou ouvir a água do carro provavelmente o carro deve estar sem água será que ela tá sem água eu acho que não tá não se o carro tiver vazando água tem que levar naquele cara que fez o negócio aqui quando ele arrumar porque ele mexeu no negócio com o bagulho d'água eu tenho que trocar água não é mesmo e galera vamos lá quem quiser saber aí o quanto você vai gastar por mês no celta só no vídeo anterior vou clicar aqui no card a gente fez um vídeo aí para quem não viu né a gente fez um vídeo mostrando quanto custa manter um celta por ano dá até vontade de comprar um céu deu só não vou comprar um celta que não vou ganhar dinheiro com o céu e daqui vai né a pesar que vai é mano esse carro aqui meu tio não pode vender então tipo se a gente vai ser ele por mais anos mas ele não pode vender nem para gente porque tá ali nada ao banco tá você não pode vender carro de carro de nada ao banco é só pagar a dívida do banco tem dinheiro pagar de vida do banco mas não eu vou comprar o carro não vai pegar o dinheiro e eu sei lá eu sei que ele tá eu sei que é ele nada ficou empréstimo não isso aí vem de normal ele só passa a dívida ah ele não tá pagando o carro mano ele alienou o carro porque ele fez o empréstimo enquanto ele não pagar o empréstimo o carro tá ali nada o que tá ali nada o empréstimo entendeu porque tipo assim se ele não pagar os cara vem tomar o carro e isso é muito comum muita gente quando vai fazer empréstimo grande vai lá e ele é na casa ali no carro igual vocês empréstimo que nós fez e não pagou aí não precisa porque porque é pouco agora se fizer empréstimo demais aí você precisa ou se você já tiver o nome sujo tipo assim quem tem nome sujo você não consegue fazer empréstimo sabia é só selenar o carro uma casa e aí depois você esconde o carro tem essa aí você já viu lá nos Estados Unidos como é que é você não pagar os cara acha seu carro onde tiver enfia dois negócios embaixo do carro e leva embora é ouvir não tá nem aí E aí o carro não vale nada né cara mas não sei porque o cara vai fazer mano ó e se eu morasse lá e ganhasse tanto que os cara ganha eu não ia comprar carro novo mano só se eu tivesse condição mesmo tipo assim ah eu ganho 10 mil dólar o carro pão custa 10 mil dólar beleza eu compro agora se eu ganhar dois mil dólar três quatro mil dólar financia o caralho todo mês eu vou tá com um carro de quatro cento dólar a mano eu vou comprar o carro tem que ficar pagando seguro que é embaçado mas todo carro tem que pagar seguro lá mas lá tipo assim quanto mais velho o carro mais mais se paga melhor do que pagar financiamento não mas lá tipo financiamento você vai pagar cinquenta por mês você pode até assinar carro lá não é verdade não é igual aqui não é igual aqui lá é outro esquema né outras coisas lá é tipo assim ah você tem um score legal meu vai pagar cinquenta cinquenta dólar se tá andando de carro dois mil e três tá ligado é isso é isso é a outra parada eu acho que a gente começa a ganhar grana a gente tem que ficar um aninho fora é ou vá Portugal mesmo lá é mas não tá uns projetinhos da hora para o canal tipo lá você acha golfe por quatrocentos euros golfe bom e tipo assim lá para mexer no carro é barato é mais barato consegue mexer em casa é preciso fazer uma máquina de soldar escapamento você compra a máquina é barato e a gente da hora aí o canal vai ficar e era que eu ia botar radarzinho aqui bom o retorno aqui aí tá fazendo um ponto de ônibus ali Ah mas aqui é no meio de tudo né ali é para quem vai sair aqui quem vai sair do condomínio já entra ali e já faz a volta em vez de ter que ir lá em cima nunca tem movimento mas vai ter que vai ter condomínio aqui a mãe vai ser o fim do mundo e vão ter radar aqui mano se quer esse radar lombado o lugar para acelerar aqui na tuba não tem mais nunca teve né nunca vai ter toda cidade tem menos aqui mas às vezes dá vontade de comprar um celtinho 1.0 só com ele na cidade porque você não pega a velocidade alta não pega o peijão você fica lá primeira e segunda você tá sempre por hora tá ligado não dá para botar uma terceira e ba até 7000 entendeu se eu fizer se eu der 7000 RPM na terceira no parque ecológico tô a 140 tipo é muito perigoso tipo assim hoje em dia galera a gente é muito mais responsável do que era antes nossa quando a gente tirou carta Deus me livre sorte que a gente você andava no Celta senão é a gente é morrido a certeza e não era nem por mal é porque tipo cara não tem escola de tiro aqui agora você tá doido tá abrindo tudo aqui não aqui tá ficando da hora academia míssil aí nossa queria nossa eu tenho uma academia de domingo tem 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 começar a ganhar dinheiro eu quero treinar de domingo a domingo o homem da raiva não poder treinar sábado e domingo a minha raiva que eu trampo de sábado tá ligado então mas dessa agora eu vou voltar mano tô de férias mesmo por isso que é por isso que o povo fica fica puto mano que trampa oito horas por dia achei que em casa você quer descansar e você não consegue tá ligado que tem filho para cuidar se roupa passar tem coisa para fazer aí você fica brabo fica puto e não é esse ano eu tenho que focar no canal e o trabalho nosso é trabalho próprio né e eu só vou trabalhar tipo sem ser por conta só sua estágio agora né porque aí é seis horinhas e eu acho que eu vou entrar aqui ó porque lá vai fechar o semáforo já não é que você vai ter que dar o balão não vai não a gente vai lá a gente pega lá no o objetivo aqui mas daqui a pouco fecha não vai passar a tuba é assim é um aí eu falei não dá tempo é uma eternidade para para abrir e quando abre é cinco segundos e aí eu sou desse curso galera eu não posso ter dinheiro mas eu vejo um cortinho daquele ali tem vontade de comprar já o cara vai gastar tudo em carro quando é dinheiro você é louco você acha que se eu ganhar grana fazendo frete eu vou comprar carro sem ficar com carro só não é tipo assim eu vai gastar dinheiro só em carro do canal só em carro do canal esse tuingo aí nossa muito oco em V3 meu amigo parei parei deixa eu tirar uma foto com essas T37 aí que negócio lindo ali nossa roda combinou hein mano não era roda que era do carro não que carro lindo o cara quiser vender aí troca aí troca no acorde troca no Peugeot jamais no Peugeot você troca não aquele Peugeot lá vai morrer comigo tanto que eu já gastei naquele tá não tem perigo se você quiser me dar minha parte quiser me dar cinco mil para ficar para você quer saber aquela porra não essa casa gigantesca vendendo aí morreu gente até mandei no grupo do canal esse carai tu o lingolingo tá da hora hein mano e vai fio tiozão aí ó suave tratorzão míssil o Jaguará vamos lá onde estamos chegando já E aí esse que é o famoso rolê enquanto todo mundo tá trabalhando na cidade exatamente aí que é bom mano não tem ninguém na rua é estranho andar tarde assim não é é na sensação de que tipo que quem tá andando na rua não tá com pressa é tipo assim quem tá andando na rua agora ou trabalha na rua ou não trabalha ou é tipo alguém que ou trabalha de noite ou tipo assim é alguém que trabalha com tipo assim eu trabalho no lugar que aí ela tá indo de um lugar para o outro um carro chique tá ligado é e aquele vovô ali atrás ó o vovô como é que fala elétrico e não é é lembra que a gente foi lá na no salão lá do automóvel não não foi no salão foi no eu não ia falar em interlagos tinha uns desse aí acho que nem tinha lançado ainda na época que não encontrou Pedro Red lá Pedro faz tempo hein mano caraca hein velho faz um ano faz quase um ano já é daqui a pouco Instagram notifica lá quanto tempo falta Instagram não é o Google né você não tem Google fotos caramba olha esse Mini Cooper foda-se teria é aspiradinha que ele disse para nossa melhor ainda o THP é não é um ponto seis do Peugeot não é ah bora é mas tem que dar volta lá embaixo no mercado vamos encerrar aqui vamos encerrar aqui galera já ficando por aqui espero que vocês tenham curtido depois a gente vai trazer um rolezinho acelerando porque abastecer mas agora vai passar um vídeo da GoPro então galera até o próximo vídeo valeu falou falou